Música 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 Cadro Vendici Radio Ih, 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 ih Ih, hoço, mi a la mo Eiersie 4คร 어머니 LED Puxi Chati, pare vua nevo que chana juye Dado o sac uroso, quente fa eira, chana juye Pare samba i vamos a sonsa na língua A pe carry ondeả o milenio , a pe carry on ivolime Eu não fui ninguém, eu não fui girls Amém. 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 Amém.